Fala pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Galera, agora a gente vai fazer um tutorial de Great Sword, né? Essa arma aí devastadora que tem um poder absurdo, né? Então vamos lá, galera. Eu tô aqui só com a armadura do Diablos, que é uma ótima armadura de Great Sword, e com a Great Sword do Gogmasus aqui. Só pra mostrar pra vocês mesmo, nós vamos partir pro tutorial e pegar uma Great Sword bem basicona mesmo, né? Pra gente começar aqui. Então vamos lá, vamos ver quem vai ensinar a gente agora treinando a Great Sword. Opa, vamos ser ensinado novamente pelo ex-commander. Vamos lá então, né? Então você deseja treinar com a Great Sword? Muito bem. Hora da lição. Ah, beleza. Vamos lá. Lição número 1. A Great Sword bate forte, muito forte. É por isso que nós usamos ela. É por isso que nós amamos ela também. Hum, interessante. Vamos lá. Não há nada como achar um ponto fraco e mandar um devastador charge slash nesse local. Charge slash é o ataque carregado, né? Que ele quis dizer. Então vamos lá partir. Mas será que isso significa que empunhar uma Great Sword é apenas balançar, cortar e só alegria? Com certeza não. Existem desvantagens. Ou seja, após a gente dar um ataque aí, galera, a gente tem que guardar novamente a Great Sword, né? Por ela ser uma arma muito pesada, né? Lição 2. Os controles básicos da Great Sword. Discute bem. Vamos lá então. O botão X é o corte elevado. Hum... O botão A é o corte amplo, que é pra frente, né? O botão X e A juntos é o corte ascendente, né? Ele joga a espada pra cima, galera. Lição 3. A capacidade única da Great Sword. Vamos lá. Vamos ver o que é essa capacidade única. A lâmina da Great Sword é tão larga que pode ser utilizada como escudo. Simplesmente pressionando o botão R para bloquear. Também é o tamanho da espada, né, galera? Vamos lá. Passar aqui pra próxima. Naturalmente, bloquear não é bom para o fio da lâmina. Então, não surpreenda se isso fazer a sua arma perder o fio mais rápido. Ah, interessante. Então, é bom a gente defender ali, mas perde o fio da lâmina, né? Tá avisado aí pelo ex-commander. Lição 4. Uma visão geral sobre as táticas para um novato querendo aprender a Great Sword. Comece pressionando o botão X para sacar a sua espada em banhada com um ataque de saque. Ah, legal. Escape com o botão B. Então, prontamente, guarde sua lâmina com o botão Y. Pronto. Só repetir. Então, no caso, o que ele quis dizer aí, no caso, a gente tem que tirar a arma, bater, né, esquivar e logo depois guardar novamente. Então, a gente tem que ficar procurando um ponto fraco ali no monstro, né? Uma abertura, né? Vou pro próximo aqui. Finalmente, lição 5. Técnicas avançadas para aquele que querem masterizar a arma. A mesma conversa de antes, na verdade, ele tá, né? Mesma conversa da Dual Blazer. Ele falou a mesma coisa. A Great Sword pode ser usada para realizar uma variedade de cortes carregados, que são algumas de suas técnicas mais poderosas. Aperte e segure o botão X para ganhar força. Então, solte o botão X para liberar tudo em um único golpe mortal. Interessante. Você pode carregar vários levels, com o level 3 sendo o mais poderoso. Porém, carregue muito e o seu ataque carregado, level 3, perderá poder. Preste atenção no tempo. E com isso, a nossa lição é concluída. Se você acha que é muita informação na sua cabeça, você pode sempre encontrar um guia similar no seu Hunter Notes. Agora então, entre na arena e use o que lhe ensinei para caçar o Great Jag. E não me envergonhe no processo. Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui com os ataques básicos aqui da Great Sword, né? Primeiramente, vamos sacar a nossa espada apertando o botão X. Com a espada sacada e se eu apertar novamente o botão X, ele dá o ataque basicão aí da Great Sword, né? Só essa espada dá para frente, né? Que tem uma força bem interessante, porque a arma em si já tem um ataque muito bom, né? Outra maneira que eu tenho de dar esse ataque é se eu estiver andando normalmente, né? E apertar o botão X, ele já dá... Saca a espada ali rapidamente e já dá esse golpe, né? Certo. Então, já sabemos o primeiro golpe, vamos fazer o X mais uma vez. Aperto o X, aperto o X novamente, ele dá essa espécie de cutucada, né? Se eu estiver caminhando e fizer o golpe, ele dá a mesma coisa, ó. Aperto o X duas vezes, né? No caso, no final do primeiro golpe. E se eu apertar o X três vezes, eu vou fazer isso aqui, ó. Primeira cutucada e ele vai voltar para o primeiro charge. Você vê que ele fica num loop, ó. São os mesmos golpes, né? Certo. Então, agora, deixa eu mostrar para vocês outras maneiras de vocês fazerem esse segundo golpe, né? Que é essa cutucada aqui, ó. Uma das maneiras que você pode fazer isso é quando você esquivar, né? Você está com a arma em mãos. Você esquivou para frente e apertou o X. Você esquivou para frente e apertou o X. Ele dá exatamente o mesmo golpe. Uma outra maneira é quando nós estamos no estado de defesa. Como é que eu entro no estado de defesa? Com a arma empunhada, eu aperto simplesmente o R. O meu Hunter coloca ali a espada na frente, né? Como a lâmina é bem grande, né? Ela serve como escudo. Mas vale lembrar que quando você defende nessa forma, você vai perdendo a lâmina da arma. Então, vamos lá. Outra maneira de você entrar no modo de defesa é se você estiver andando, aí você segura o R, né? Para correr. Aperta o X e o A ao mesmo tempo. Segurando o R, aperta o X e o A. Ou você pode tentar fazer os três ao mesmo tempo ali, né? Também dá certo. Só acho um pouco mais fácil ali se você estiver correndo e apertar o X e o A, né? Beleza. Então, esse ataque é muito bom. É muito recomendável. Quer dizer, esse ataque não. Essa defesa, né? É muito recomendável quando você estiver caído no chão. Você está levantando com a Great Sword. Se ela tiver empunhos, é só você segurar o R. Se ela não estiver empunhos, você já levanta apertando os três botões. Isso aqui não. Você levanta apertando os três botões. Ele já vai instantaneamente defender, né? E por que eu estou ensinando aqui a defesa? Exatamente porque da defesa nós podemos apertar o X e ele dá esse chute aqui, ó. Que é um ataque bem fraco, né? Que não ajuda muito. Porém, o que vem depois desse ataque é muito interessante. Na defesa nós apertamos o X para chutar e novamente vamos apertar o X. Chutei, apertei o X de novo e ele deu exatamente o mesmo ataque. Ou seja, nós podemos fazer esse ataque apertando duas vezes o X. Nós podemos esquivar para frente e apertar o X. E também podemos, numa defesa, apertar o X para chutar e apertar novamente. E esse ataque é bom porque ele vai aí ajudar a gente a fazer vários combos, né? Então vamos partir lá com os ataques com o botão A agora. No botão A nós temos esse ataque aqui. É um ataque bem amplo. Ele pega uma área bem interessante aqui em volta do Hunter. Ele é bom para limpar a área aí de monstros pequenos. Porém, tomem muito cuidado, né? Se estiverem jogando online, você pode derrubar os seus amigos ali que caírem com golpes fracos, né? Que estiverem com arma aí que caia com golpes fracos. Então tomem muito cuidado com esse ataque. Se eu apertar o A e logo no final apertar o A novamente, eu dou o Super Charge. Esse aqui é um ataque chamado Super Charge, galera. No caso aqui, o nível 0, né? O nível 0, mas eu já vou passar aí para vocês sobre os níveis dos charges, né? Primeiro vamos pelos golpes básicos. Eu também posso fazer esse primeiro ataque do A se após um golpe qualquer, né? Eu poder esquivar para o lado e apertar o X. Sim, apertar o X. Se eu apertar o A, não vai funcionar. Tem que esquivar para o lado e apertar o X. E ele dá esse golpe aí como se fosse o Round Slash, né? Que eu também posso concluir aqui com o Super Charge, né? Beleza. Temos mais um golpe aqui básico, galera, que eu não passei para vocês ainda. Que é se você apertar o botão X e o A juntos, né? Ele vai dar esse ataque aqui para cima, que tem uma altura absurda, né? Porém, tome muito cuidado com esse golpe. Além dele ser bem lento, ele pode jogar os seus amigos aí para o ar, né? Pode atrapalhar alguns, né? Ou pode ser até uma estratégia, né? Porque no Monster Hunter 4 Ultimate nós temos aí uma montaria. Então você pode simplesmente jogar o seu amigo para cima de um monstro. Para ele tentar ali um ataque, um dano de mount, né? Então pode ser utilizado como estratégia também. Mas tomem cuidado aí no online, né? Porque geralmente o pessoal não quer ser jogado para cima sem uma estratégia, né? Beleza. Agora, esses ataques, galera, tanto do X quanto do A, quanto do X com o A juntos, eles podem ser linkados no meio de um combo. Se você tem bem lentos, porém, ajuda bastante ainda dependendo da situação. Aperto o X, eu posso apertar o A em seguida. Depois eu posso apertar o X e o A. Eu posso voltar apertando o X. Eu posso apertar o X e o A novamente. Depois eu posso apertar o A. Então vai aí o gosto do Hunter, né? Você pode fazer várias sequências aí, né? A minha recomendação é sempre tentar carregar o Super Charge, né? Que é esse golpe aqui, ó. Ele joga a espada para trás, né? Que ele é muito bom. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido também. Depois do Super Charge, né? Que a gente faz esse golpe aqui. Se a gente apertar o X, ele dá o Ground Slash. Esse ataque é muito poderoso. Eu recomendo bastante vocês fazerem ele. E eu já vou explicar o porquê aí, galera. Vamos aqui, então, conhecer ali os Charges da arma, né? O que seria os Charges? Charges são ataques carregados, né? São ataques que têm uma força muito grande. Se eu apertar o botão X e segurar... Prestem atenção. Você viu que apareciam uns brilhos e uns barulhos ali, né? Que... Esses brilhos, eles ditam para mim qual que é o nível de carregamento da minha espada. Ou seja, qual que é o nível de Charge. Então, vamos lá. Primeiro, o Charge nível 1. O Charge nível 0, na verdade, né? Você simplesmente solta. Esse é o nível 0. O Charge nível 1 é quando ele fizer o primeiro brilho. Ele faz o primeiro brilho e ele faz um barulho também, né? O Charge nível 2 é quando ele fizer o segundo brilho. Beleza. O Charge nível 3, que é um Charge um pouco mais complicado, é quando ele faz um terceiro brilho, mas ele tem um curto tempo, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver que a animação sobe muito mais poeira, né? E também ele dá um barulho bem gritante, né? Faz um plim! Bem, bem grande mesmo, né? Deixa eu fazer novamente para vocês verem. Tá aí, ó. Ele dá uma piscada ali, azul, né? E se você solta o botão X nesse exato momento, ele solta o Charge nível 3. Nós também temos o Charge nível 3 no Super Charge, né? Só que lá tem uma grande vantagem, galera. Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, Charge nível 0, né? Que é esse Charge aqui. Agora vamos para o Charge nível 1. Carregou apenas uma vez. Agora vamos para o Charge nível 2. Beleza. Agora vem a grande vantagem do Super Charge, galera. O Charge nível 3. Não precisamos ter cuidado aqui com o tempo. Pode deixar passar que ele vai sair de qualquer forma, né? Se eu fizer o Super Charge, se eu fizer o Charge normal... Olha lá. Depois do nível... Se eu passar do ponto do nível 3, eu perco a potência e ele se transforma no Charge nível 2. Porém... Deixa eu mostrar novamente, ó. Um, dois, três... Voltou para o nível 2. Se eu solto ele exatamente no nível 3, vocês veem o barulho, ó. E também a animação, né? Que fica bem diferente. Já no Super Charge, que eu faço dessa forma aqui... Vocês podem perceber que o nível 3, ou mesmo eu segurando o botão... Ele não muda, né? Você não perde ali o nível 3. E também... Esse Super Charge, como o nome diz, né? Ele é mais forte do que o Charge normal. Então, quando você faz um Super Charge nível 3... Você pode fazer um Round Slash... Que também é mais forte do que o nível 1, né? O Charge, de acordo com... De acordo com o Charge, é o dano da arma, né? O Charge nível 1 é um dano bem básico. O Charge nível 2, ele tem um pouco mais de dano do nível 1. Na verdade, esse aqui é o 1, né? O Charge nível 2 é o quanto dá duas... Um, dois... Beleza, esse aqui é o nível 2. Dá um belo dano. O Charge nível 3 é o mais forte desse aqui. Só que nesse modo eu tenho que soltar ele rapidamente. E a gente tem o Over Charge, que é o que volta para o nível 2, né? Que se você carregar demais, ele também dá ruim. Então, por isso, eu recomendo bastante vocês irem para o Super Charge. Até porque, no final do Super Charge, a gente tem o Strong Charge Slash, né? Ou o Round Slash, que eu costumo chamar, né? Esse golpe aqui. Que tem a mesma potência do Charge nível 3. Então, é muito bom vocês irem aí para esse golpe aí, galera. Então, beleza. Acho que eu já passei tudo para vocês aqui sobre os Charges da Great Swords. Espero que não tenha ficado muito complicado. Vamos encher nossa estamina. Vamos partir ali para o Great Jag e fazer essa caça basicona, né? O que temos aqui para a gente? Vou torcer para o Great Jag não estar aqui próximo para eu explicar tranquilamente, né? Nossa, ele está aqui no canto, ó. Me viu. Vamos lá. Temos aqui a ladeira, né? O que nós vamos fazer? Vamos pular e apertar o botão X. Ele dá um Wobbid que pega dano de Mount, né? Na queda. Nós temos também, se nós caímos e apertarmos o botão X, novamente, ele dá o Round Slash. E aí, o Great Jag já chegou na voadora. Vamos lá. Então, eu vou tentar fazer agora no Great Jag. Olha lá, pegou o Round Slash. Ele caiu, provavelmente eu tenho montaria, mas eu não estava próximo e não consegui, né? Então, basicamente, nos golpes aéreos, é apenas isso mesmo. Você só pula, tem o golpe e tem o Round Slash. É bem forte. Uma coisa que é interessante de contar é que todo o Charges que eu fizer com a Great Swords, eu não tomo golpe pequeno, né? Tipo, se ele me der uma mordida, uma rabada... Não, isso aí eu gosto forte. Mas se ele me der uma mordida, uma rabada, eu não vou tomar... Eu não vou ser derrubado, né, no caso. Deixa eu esperar ele vir aqui. Vamos pegar o Mount? Vamos. Não, agora ele está mais resistente, né? Como eu perdi o primeiro Mount, ele está mais resistente. Então, vamos tentar novamente. Tá aí, conseguimos o dano de Mount. Lembrando que para dar o Mount, a gente tem que derrubar o monstro e tem que ir para próximo dele, né? Como eu fiquei muito tempo longe, eu perdi aquele primeiro Mount. Vamos lá, galera. Vamos fazer o que a gente aprendeu aqui. Eu vou direto aqui para o... O mais forte que nós temos. Que é essa sequência aqui. A gente pode fazer aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu vou apertar o A para voltar. E vou continuar com mais um Super Charge Slash, né? Olha lá. Você pode ver que ele não me derrubou. E tomou bem na cara o golpe, né? Por quê? Porque ele me deu um golpe fraco. Se ele me desse uma ombrada ali, ele teria me derrubado do meu golpe, né? Porém, como ele deu um golpe fraco, não teve muito o que ele poderia fazer, né, galera? Opa. Não vai dar tempo aqui, não. Isso aí. Tá, galera. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouco aí com a... Com a... Nossa querida Great Sword, né? Essa arma aí sensacional. É muito forte mesmo. Uma das armas que tem o dano... O maior dano, né? Eu não fiz a estratégia tão perfeita aí com o Great Jag. A estratégia mais perfeita seria ficar... Bom, até porque o Great Jag é um monstro fraco, né? Porém, a estratégia boa contra um monstro forte é você achar uma abertura, ficar com a arma embanhada, no caso, né? Guardada. Circular no mapa até achar uma abertura. E quando você achar uma abertura, sim, você carrega aí o charge bem na cara do monstro ou no rabo aí, onde você achar melhor, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí desse tutorial bem básico aí da Great Sword. Espero que tenham entendido aí as nuances dos charges, no caso. E nos vemos aí no próximo tutorial, galera, que eu farei o tutorial da Long Sword. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês, pelos tutoriais. Se tiverem alguma dica, alguma coisa que queiram me falar aí, estarei lendo aí os comentários aí, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos aí no próximo tutorial. Falou! Fui! 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 Obrigado.